Música Está aberta a consulta pública sobre as novas regras em relação às cesarianas. Usuárias de planos de saúde, gestantes ou não, vão ter o direito de receber informações sobre o índice de cesarianas por médico e hospital. Os hospitais também terão de fornecer o partograma às operadoras, que é o documento que registra todo o trabalho de parto. Sem esse partograma, o Ministério da Saúde não vai ser obrigado a pagar pelo procedimento junto às operadoras. A expectativa é que as novas regras entrem em vigor em dezembro. A consulta pública vai até 23 de novembro e as sugestões podem ser enviadas para o endereço eletrônico da Agência Nacional de Saúde Suplementar. De Brasília, Paulo La Sálvia. Legenda por Sônia Ruberti